Larissa, hoje completa 20 dias do desaparecimento de Claudemir Ramos Quintino, um garoto de apenas 10 anos de idade. Essa é a foto do garoto, que é o que nós recebemos até para identificar esse menino que acabou desaparecendo no dia 15 de dezembro e até agora não tem informação do paradeiro deste garoto. De acordo com as informações repassadas para as forças de segurança que foram apurar essa situação, polícia militar, polícia de área civil, até mesmo os bombeiros, ele estava brincando quando os familiares notaram que ele havia desaparecido. Passou-se os dias e foi necessário o trabalho dos bombeiros. O corte de bombeiros, através de soldados e até do cão de busca aqui, Luke, foram até o distrito de Entre Rios para encontrar esse garoto. Nem foi feito ainda as buscas, mas quem conta mais detalhes é o capitão Heraldo Moura, comandante aqui da 10ª Companhia Independente do Bombeiro Militar, que irá falar mais sobre o assunto. Capitão, fala para a gente como é que funcionou as buscas no dia de ontem. Então as buscas se encerraram às 11 horas da noite, quando os militares do bombeiro retornaram aqui para Sorriso. Eles foram acompanhados lá no distrito de Entre Rios pelo tenente Portes, pelo subtenente Ildo e pelo soldado Reis, nos pontos de interesse. O Luke, junto com a guarnição, reconheceu a área de onde essa criança morava. Então ele fez o farejamento na região de mata, próximo às cinco casas dos parentes que ele mais frequentava lá. Então era uma área de mata muito fechada, muito grande, cercada por lavouros. Então cada área de 400 metros quadrados eles fizeram essa busca. Inclusive em determinado momento pegaram uma peça de roupa da criança, esconderam na mata para ver se o cão estava ainda em condições de continuar as buscas. E o cão Luke, ele detectou, ele localizou essa peça, confirmando que ele estava em condições. Foi encontrado apenas um resto de animal nas proximidades. Ele foi na antiga casa onde ele morava. E agora a gente aguarda mais informações da Polícia Civil, de forma que a gente possa, quando retornar, retornar com uma equipe maior. A gente vai pedir apoio também do cão de busca de Nova Mutum, para estar tentando abranger uma área maior, porque é uma área muito fechada, mata muito densa. Então a gente carece um pouco de informação para fazer novas buscas. Mas a área que a gente já fez, são áreas que já foram descartadas, já foram batidas. Então a Polícia Militar está engajada nisso e a Polícia Civil deve estar levantando mais informações precisas para a gente continuar esse trabalho de busca do menor. Ou seja, vocês precisam que a Polícia Civil aponte novos lugares? Justamente. A gente precisa que seja feito um trabalho, uma diligência de investigação mais precisa, porque diverge muitas informações. Ora, a criança foi vista em Feliz Natal, ora ele... Cada hora está divergindo as informações. Então fica difícil o trabalho do bombeiro se não tiver um ponto de início, um ponto de start, ou foi daqui que ele foi visto a última vez. Então, nesse sentido, é muito difícil não ter essa referência. Mas a gente não vai medir esforço para continuar tentando lograr isso em breve, quando tivermos informações mais precisas do paradeiro desse menor. Há suspeitos que podem ter acontecido com esse menor? O que pode ter acontecido? Há algumas linhas de investigação, de procura? Então, essa linha de investigação a gente deixa para a Polícia Civil e a gente só trabalha com as informações que eles nos cedem. É claro que a gente faz um levantamento prévio dos hábitos da criança, do menor, com quem ele frequentava, com o círculo de amizades dele, para ter mais informações dos possíveis locais que ele frequentava. Então foi baseado nessas informações coletadas pelo bombeiro que eles fizeram essa busca juntamente com os militares da polícia que conheciam mais a região de Entre Rios. Mas é uma região muito grande, é uma região, como eu disse, é muito vasta, muito mata, muito densa, então dificulta os trabalhos. Mas é aquela coisa, tendo uma informação maior, a gente fica mais fácil de lograr êxito aí.